Continuando o nosso simulado, vamos lá, não percamos tempo. Próximo exercício é exercício número 3. Vocês percebam lá que lendo o exercício, claro, sempre tem que ser lendo o exercício, a gente percebe que tem lá várias condicionais. E essas condicionais são condicionais que estão encadeadas. Como é que a gente percebe que uma condicional está encadeada a outra? Se eu disser assim, se A então B, escreve lá, um exemplo, se A então B, se C então D, se C então D. Entre essas duas condicionais não há encadeamento algum. Porque eu tenho aqui uma premissa, outra, uma premissa e outra. Condição A, conclusão B. Condição C, conclusão D. Então não há encadeamento entre elas. Agora se eu disser, se A então B, se A então B. E depois eu disser, se B então C, que seria a minha segunda condicional, eu percebo aqui que há um encadeamento de conclusão e condição entre essas duas. Então eu vou lá e monto essa coisa dessa forma. Se A então B, se B então C. Percebam que este B aqui, ele tanto é conclusão à condição A, como ele é condição à conclusão C. C. A partir daí, basta você utilizar aqueles métodos lá que nós estudamos aí durante o curso. Como validar essa coisa? Sempre que eu nego a conclusão, eu nego a condição. Sempre que eu afirmo a conclusão, a condição é contingente. Sempre que eu afirmo a condição, eu afirmo a conclusão. E sempre que eu nego a condição, a conclusão é contingente. Se for rápido, você assinante da área VIP, pode assistir quantas vezes quiser, volta lá e vê a aula. Então olha, se eu afirmasse esse, eu teria que afirmar os outros todos. Por quê? Porque ao afirmar a condição, eu afirmo a conclusão. Como esse é a condição para esse, também vou afirmar o outro. Agora, se eu negar esse cara aqui, eu vou negar todos os outros. Por quê? Porque eu lembro que se eu nego a conclusão, eu vou negar a condição. Então, sejam elas quantas forem. Legal. Então, explicado isso, né? Explicado não, né? Foi muito rápido. Foi refrescada a cabeça sobre isso. Vamos lá. Se ao seu tira férias. Vou pôr aqui, ó. Ao seu tira férias. Vamos pôr aqui abreviado para não ficar muito grande, né? Então, Brenda fica trabalhando. Então, Brenda trabalhando. Brenda fica trabalhando. Depois, se Brenda fica trabalhando, ó. Vou continuar aqui, ó. Se Brenda fica trabalhando, então Clóvis chega mais tarde ao trabalho. Clóvis mais tarde. A mais tarde ao trabalho. Legal. Depois, se Clóvis chega mais tarde ao trabalho, ó. Vou continuar aqui. Vou colocar ele aqui para baixo, tá? Se Clóvis chega mais tarde ao trabalho, então Dalva falta ao trabalho. Dalva, oh meu Deus. Dalva falta ao trabalho. Legal. Depois, sabendo-se que Dalva não faltou ao trabalho. Ora, se ela não faltou ao trabalho, está negado. Olha lá, simbologia de negação, um tio ou uma cantoneira, né? Se Dalva não faltou ao trabalho, está negado que ela tenha faltado. Então, este cara aqui, ó, é a última conclusão de uma sequência de condicionais encadeados. Portanto, se eu estou negando ele, ó. Tchóin, tchóin, tchóin. Vou negar todos os outros, né? Se fosse o caso do exercício dizer, sabendo-se que ao seu tira férias, eu iria afirmar esse aqui e afirmar todos os outros. Mas como negou o último, eu nego todos os anteriores. Legal? Então, visto isso, é só procurar agora. Vamos ver. Ao seu não tira férias. Vamos ver. Ao seu tira férias, está negado. Não tira férias, então está perfeito. E Clóvis chega mais tarde ao trabalho. Vamos ver. Clóvis, mais tarde ao trabalho. Não. Então, está errado. B de bola. Brenda não fica trabalhando. Vamos ver. Brenda trabalhando. Não, ela não fica trabalhando. Então, por enquanto, está correto. Mas tem que ler o resto, porque é uma conjunção. E Clóvis chega mais tarde ao trabalho. Vamos ver ele. Clóvis, mais tarde ao trabalho. Não, não chega. Então, também está errado aquele lá. C de qual? C de cão. Ou C de Clóvis. Clóvis, não chega mais tarde ao trabalho. Clóvis, mais tarde ao trabalho. Não. Não chega mais tarde ao trabalho. Ah, então ali está certo. E ao seu não tira a férias. Vamos ver. Ao seu tira a férias. Não, não tira a férias. Perfeito. Então, Clóvis, não chega mais tarde ao trabalho. É verdadeiro. E ao seu não tira a férias, também é verdadeiro. Portanto, exercício número 3, alternativa C de cão. Lidando aí com a ideia de condicionais encadeadas. Revejam lá a parte da matéria, se não lembrou, quando afirma a conclusão, o que acontece com a condição. Quando afirma a condição, o que acontece com a conclusão. Que só de ter essas quatro ocorrências aí dentro da cabeça, você mata esses exercícios com muita facilidade. Legal? Vamos para o próximo. Exercício número 4. Vamos dar um tempinho aqui no slide, né? Antes de voltar para a lusa. Então, vamos ver. Temos aqui uma condicional. Opa! Andou aqui a tela. Desculpem. Então, vamos lá. Vamos de novo. Temos aqui uma condicional. Temos aqui a primeira, né? Que eu já pulei ela, né? Então, temos aqui a nossa primeira condicional. Aqui nossa segunda condicional. E aqui temos uma proposição que podemos chamar aí de conclusão. Considerando que as três premissas, né? Então, quais são as três? Uma, duas, três. Legal. São verdadeiras. Ah, então quer dizer que o povo vive melhor, é verdadeiro. Vamos dar uma limpada na coisa aqui. Povo vive melhor, é verdadeiro. Está dizendo aqui, ó. As três são verdadeiras. Legal. Então, nesta nossa segunda aqui, ó. Se a inflação é controlada, então o povo vive melhor. Melhor, esse cara aqui é verdadeiro ou é falso? Ora, se o povo não vive melhor, é verdadeiro. O povo vive melhor, é falso. Legal? Tranquilo. Olha o que nós acabamos de falar no exercício anterior, ó. Neguei a conclusão. Então, eu vou negar a condição. A inflação é controlada. Falso. A inflação não é controlada. Percebam que podemos resolver esse exercício de duas formas. Já já eu falo a segunda. Voltando lá agora para a primeira proposição. Se a inflação não é controlada, então não há projetos de desenvolvimento. A inflação é controlada, é controlada, é falso. A inflação não é controlada, é verdadeiro. Ora, se nós afirmamos a condição, vamos afirmar também a conclusão. Portanto, não há projetos de desenvolvimento. Alternativa B de bola. Legal? Vamos para a lousa. Na lousa lá, exercício número 4. Primeira proposição. Eu tenho que considerar essa proposição uma proposição verdadeira. Porque está dizendo lá que as três premissas são verdadeiras. Se a inflação não é controlada, então não há projetos de desenvolvimento. Vou colocar aqui, ó. Se A, então B. A está no lugar de a inflação não é controlada e B não há projetos de desenvolvimento. Legal? Depois nós temos uma segunda proposição. Se a inflação é controlada, vou colocar aqui, ó. Inflação controlada, X. Então, o povo vive melhor. O povo vive melhor. Vou colocar aqui, ó. Y. Legal? Depois embaixo. O povo não vive melhor. Vou colocar aqui, ó. Não Y. Se Y é povo vive melhor, não Y é povo não vive melhor. Jóia. Depois dessas três proposições, o exercício está pedindo para considerá-las verdadeiras. Opa! Beleza! Olha que rápido. Também dá para fazer assim, né? Bom, temos aqui uma condicional cuja consequente é falsa. Porque se não Y é verdadeiro, o Y é falso. Para que esta proposição incondicional seja verdadeira, se a consequente é falsa, a antecedente tem que ser na marra falsa. Porque se a antecedente for verdadeira e a consequente for falsa, a condicional será falsa. Legal. X aqui representa o povo vive melhor. Não é? Vamos ver? Não. A inflação é controlada. A inflação é controlada. E lá em cima temos a inflação não é controlada. A inflação é controlada. Deu falso. A inflação não é controlada. A inflação é controlada. A inflação é controlada. A inflação é controlada. Se aqui é verdadeiro, para que essa condicional seja verdadeira, a consequente só pode ser também verdadeira. Então chegamos aqui à conclusão que não há projetos de desenvolvimento é verdadeiro. E procurando entre as alternativas, como já tínhamos feito antes, não há projetos de desenvolvimento. Encontramos lá na alternativa B de bola. Então percebam, dois exercícios, tanto o exercício 3 quanto o exercício 4. E lembrando, e você tenha identificado até de onde é, onde caiu o exercício, não vai ter INSS, né? Porque ainda não foi feita a prova. E a FCC não fez INSS, era a CESP e o NB antes, né? Então percebam que são todos exercícios FCC. Então é a carona da organizadora, né? Dois exercícios aqui que tratam de um mesmo assunto, né? Encadeamento de condicionais e um desfecho. E o desfecho aqui foi dizer que todos são verdadeiros. Então dá para resolver, como nós resolvemos o de cima, eu resolvi lá no slide, dá para resolver por validação proposicional, como nós acabamos de fazer agora. Legal? Até mais!